Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. O prazo para renovar o contrato do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, do primeiro semestre deste ano, termina nesta sexta-feira, 16 de junho. Mais de 1 milhão de contratos devem ser acrescentados neste semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades, e em seguida os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no CISFIES. O financiamento é voltado para estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior. Mais de 2 milhões de alunos são beneficiados pelo programa, que oferece taxas de juros de 6,5% ao ano. Para mais informações, acesse cisfiesportal.mec.gov.br